Isso acrescenta o que ao futebol? Nada. Nada, nada. Isso, nada. Nada. Agora, quem é organizado aqui vai pra torcer acrescenta muito nada. Não, mas se tira essa porcaria e o resto do estado... Bandido, olha aqui. Isso aí ia ser colivente com a bandida. Você tá dizendo que todo integrante de torcida organizada é bandido? Não, eu não disse isso. Então pronto, a fase é boba. Então pronto, a parte esconde. Tá bom, mas o Morro, não tem... Não tem... No momento que você... Ela não condena o bandido. Ela não condena o bandido. Ela vírgula. Ela não condena o bandido. O líder não condena. A torcida... Galera, esse debate pegou fogo. Eles debateram o fim das torcidas organizadas. E o Piperno e o Flávio Prado foram pra cima do pilhado que não arregou. E o clima esquentou, galera. Confira agora tudo o que eles disseram. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Dores. 6, 2, 3, 4, que usam o clube. Usam. Esses caras, os clubes deveriam de cara cobrar royalties. Proibiu o uso do uniforme. Os caras não pagam ingresso. Usam as coisas do Corinthians. Vão lá brigar. Enche o saco. Ocupam o lugar que poderia ser pago e usado pelos torcedores de verdade. E fazem um barulho tremendo e tem poder. E muitos deles são conselheiros ainda, Flávio. É porque dão espaço pra isso, né? É um monte de conselheira de torcida no famizado. Mas é, se você puxar a capivara dos caras, você já evitaria isso. Mas enfim, problema não. Ó, eu tenho um outro lado do Flávio que eu concordo que tem muitos absurdos. Mas eu também acho que são essas torcidas que empurram o tempo inteiro. Que fazem o estágio gritar. Não, eu acho. Eu acho que tem um lado da torcida organizada que tem que ser valorizado. Tem um lado que tem que ser atacado, que é o lado da bandidagem. É o lado da briga. É o lado de mortes. É o lado de ameaças. Mas esse lado eu nunca vou atacar. Só eles sabem gritar. Cara, eu vou te falar. Quando torcida organizada não grita, o estágio não grita. Eu vou em estágio desde que eu nasci. Essas porcarias começaram a ganhar força a partir dos anos 70, 80. Não tinha futebol antes deles. E era maravilhoso o futebol. Flávio, eu não digo da década de 70. Eu vi. Eu digo da década que eu comecei. Eu vi. Eu comecei a ir pra estágio na década de 90. E você sabe por que eles gritam? E foi aonde eu comecei a ver que é organizada aqui pro Jumim. Você sabe por que? Eu não acho que você pode criminalizar. Porque eles colocam o terror. Você tem que criminalizar os que brigam. Eles colocam o terror no campo. Isso tem. Agora, tem muita gente ali que vai pra torcer, que vai pra gritar. Então vai torcer. Não precisa torcer pra torcida organizada. Tá bom. Mas o que eu digo é que é ali que sai o grito. É ali que sai o grito. É na mancha que sai o grito. É na mancha que sai o grito. É na raça e na jovem que sai o grito. Porque eles criaram o terror e tiraram as pessoas que faziam isso. Então, por terrorismo. Eles fazem o terrorismo. Vai na torcida uniformizada de São Paulo, como tem gente aqui que já foi. Independente. Tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer alguma. Qualquer uma delas. É tudo a mesma coisa. Essa lixarada aí, eu não dou nome pra facção nenhuma. Mas é o que eu falo. Você generaliza. Eles criam o terror. E eu tô vendo que o Piperno também tá bem revoltado. Eu digo e eu reafirmo. O grito nos estádios sai das organizações. Claro, porque eles vão se cavar com o resto. Agora, eu vou compactuar com bandidagem? Não. Brigou preso. Então, como é que você compactua com eles? Preso. Como é que você compactua com eles? Quem briga tem que ser preso. E como é que você compactua com eles? O PCT tem que ser punido pela lei. Quem faz isso? Ué, uma parte pequena da organizada. Não é pequena, não. É pequena. É pequena. Eles têm bloco. Portanto, que a organizada bota 30 mil no estádio. Eles criam bloco. Por quê? Eles botam 30 mil no estádio. Eles criam. O clima de treino são 10. Eles criam um clima de terror e isso é mandato. Eles sabem que eles são os caras. Sim, Flávio, mas isso tem que ser punido. Mas não. É pessoa. É pessoa. Tem que punir os responsáveis por essas porcarias. Sim. Acaba isso aí. Que seja. Não, acabar não. Por que não? Porque eu acho que são eles que fazem a festa no estádio. Quem faz festa? Eles fazem terror. Eles impedem que os outros façam a festa. Eles fazem terror. Eu quero que ele fale porque ele está indignado. Pode falar. O que você quer falar? Piper, Piper. Só queria... É uma palavra. As mulheres estão esquecendo. Que todas as torcidas têm pelotões de combate. Não são três ou quatro. Que têm que ser presos. É isso que eu falo. Se o cara vai pra combater, se o cara vai com o pedaço de pau, com o pedaço de ferro, ele vai pra tentativa de homicídio. Eu costumo dizer isso. E eles são ligados a quem? Você está... A organizada. Então... Mas então... E eles têm controle disso? Eles têm controle disso? Não tem agora essa ordem? Não tem controle? Não tem agora essa ordem que não vai ter mais briga? De quem? De quem? Ah, eu não posso dizer. Eu não vou falar aqui que você não se prova. Só por ter essa ordem... Então, tem uma ordem. O que já significa que esses caras, eles estão ligados na marginalidade. Isso não serve pro futebol. Há alguns. Mas tem muita gente que vai pra torcer. E tem. Se vai pra torcer... Se ele vai com o pedaço de pau... Se ele vai pra torcer no bolo e esconde marginal, ele está compactuando com criminalidade. Mas ele não esconde marginal. Como não? Ele não esconde marginal. Você está falando que 30 mil vão no estádio. E que não sei que grupo vai... Sim, vai. Vamos botar em uma média de 15 mil. Dos grandes clubes. E aí, quantos... Quando vão pra estádio. Na sua teoria, quantos vão lá pra fazer confusão? 3 mil no máximo. Eles ficam escondidos aonde? No meio dos 15 mil. No mínimo, você está compactuando. Mas as pessoas não estão escondendo. Filhador, filhador. Você está compactuando por isso. O que eu falo é... Não precisa dessa... Não precisa dessa porcaria. Como disse o Vanderlei. Se o cara vai pra rua em pelotões, com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro, como a gente viu agora no Flamengo e Vasco... Quem faz isso? Escoltado por polícia. Quem faz isso? Com um pedaço de pau e um pedaço de ferro. Ele tem que ser preso. Quem faz isso? Porque aí é tentativa de homicídio. Quem faz isso nos últimos 20 anos do futebol mundial? Tem gente ali que vai pra torcer. E tem. Ele precisa disso pra torcer? Ele precisa disso pra torcer? Flávio, é um grupo que canta mais. A gente sabe que canta mais. O resto se canta. Agora, prende os bandidos. Prende os bandidos, pô. Eles estão lá dentro protegidos. Eles estão protegidos. Mas é só prender. Eles estão... É só prender como se eles estão protegidos lá dentro? Como com tentativa de homicídio? Acaba com essa porcaria. Ah, eu não acabaria. Aí você... Você tira o esconderijo. Você sabe que a bandidagem está escondida aqui. Tira o esconderijo. Todo mundo sabe onde está todo mundo. É o que eu costumo dizer. Todo policial de estádio sabe quem são os bandidos de organizada. Todo policial sabe onde está a bandidagem na favela. Eles não pegam porque a lei não deixa. Ué, eu já cansei de ver Pelotão. É como o Vanderlei falou. Eu já cansei de ver Pelotão saindo algemado de Maracanã, de Morumbi. Eles são recebidos. É isso. Eles são levados de ônibus presos. A lei libera. A lei libera. Esses caras são todos de esquema. Eles chegam lá... Todo mundo sabe que está tudo que é bandido. A polícia é conivente. A polícia sempre sabe. Então, é aí que está o erro. A polícia está o erro. Você tem que pegar o bandido. O que fez o governador... Mas eles são coniventes. O que fez o governador do Rio? Eles têm respaldo do clube. Eles têm respaldo do Instituto do Rio. Depois dessa confusão que teve lá entre Vasco e Flamengo... Foram Pelotões e Pelotões das ruas. Então, o que fez o governador? Reunião. Aquele negócio todo. Você sabe como é que é. Reunião. Câmeras em mim. Aquela coisa toda. Ele disse que estava propondo lá, anunciando, que mudaria a classificação de pena leve ou de crime leve nesse tipo de situação que impera no Brasil todo e que passariam para a organização criminosa. A partir de agora, esse tipo de postura será definida como organização criminosa e, com isso, a pena, o processo, tudo isso será muito mais rigoroso. Certo? Muito bem. Parou? Não parou. Já aconteceu isso? Quem é que já entrou no pacote de organização criminosa lá no Rio de Janeiro? Eu não estou falando do Rio porque, pelo menos, o governador falou alguma coisa. É isso. Eu queria ouvir de todos os governadores. Não é brincadeirinha isso. Não é o cara que está tomando café, o outro fica irritado e joga o café fora. Não é isso. Nós estamos falando de espancamento. Nós estamos falando de agressão para valer. Ontem, por exemplo, foi veiculado pela rede social um casal com dois filhos, com a camisa do Atlético Mineiro, tomando café. E o café foi invadido por torcedores do Cruzeiro e eles foram espancados, o marido, a mulher, as crianças. O cara estava lá embaixo, igual vocês fazem, descendo para tomar café, está com a camisa. Aqui mesmo, na rádio, vários usam camisas e tal, bonitas e tal. Acabou. Desce para tomar um café, está tomando café, entra num grupo e é espanca porque ele está com uma camisa de um clube diferente. É isso que nós estamos falando. Então, então... Não tem torcedor comum que faz isso. É sempre escondido em valer. Não é possível. Esses caras não acontecem nada com esses caras, cara. É isso, prende. Prende. Mas, obrigador. É simples, é prender. A lei não prende. Agora, por que a gente não questiona a lei aqui? A lei a gente não questiona. Opa, opa, opa. A lei a gente tem que... Não é verdade. E a lei de vista. A lei de vista. Não é verdade. Mas, então, vamos questionar. A juiz, desembargador. Existe. E não faz nada. Existe o esquema. Vamos questionar. Quando teve aquele... Porque se o cara não está brigando com pedaço de pau, com pedaço de perna, ele tem que ser preso. Quando teve aquele negócio da morte daquele garoto na Bolívia, até deputados federais foram lá para socorrer os caras. Isso é um esquema todo de política e tal. Presidente, Mário Bob, naquela época... Essa porcaria, essa porcaria, como eles votam e tem um bando de gado, não é um bando de bobo, então é um bando de bobo que segue isso aí. Aí, eles... É lógico. Porque o cara quer ter força. Normalmente são caras fracos, são caras, sabe, assim, bobos, inseguros. Então, eles veem força naquilo. Tanto que essas brigas que eles sabem, para mostrar força, pela violência. Parece a história de que a gente vê em presídios, né? Que os caras vivem pela força. Então, eles querem mostrar força. Eles matam, eles marcam essas brigas todas para mostrar força. Vivem disso aí. Isso acrescenta o quê ao futebol? Nada. Nada. Isso nada. Nada. Agora, quem é organizado que vai para torcer acrescenta a monada. Não, se tira essa porcaria e o resto do Estado... Bandido, olha aqui. Isso aí ia ser colivente com a bandidata. Você está dizendo que todo integrante de torcedores organizados é bandido? Não, eu não disse isso. Então, pronto, a parte é boba. Então, pronto, a parte esconde. Tá bom, mas o povo não tem que ser punido. Tem, porque ele esconde os caras. Ele esconde os caras. Ele esconde os caras. Eu acho que esconde o mundo sabe os seus caras. Ele esconde no meio. Você já viu alguma pessoa. É só você ir lá na sede que você tem. Você acha que um cara que frequenta o local onde tem tanto bandido merece respeito? Mas quem frequenta ele? Ele frequenta o estádio. Você? Ele não vai para as brigas. Ele frequenta o estádio. Eu quero ir lá porque eu quero gritar mais e ali você grita. O estádio é inteiro. Não precisa ir lá. Quem vai lá está dando coletear para isso. Qual é o líder de gangue organizada que já condenou esse tipo de ato violento da sua torcida? Como é que ele seja preso? Se ele é o líder, ele tem que ser preso. Qual é o líder que condenou? Então, como é que eu vou ser cúmplice a atuação deles? Ou seja, se o líder dá aval para que o militante da sua torcida promova esse tipo de ato, que muitas vezes termina em morte, como é que eu vou dar aval para que esse tipo de bando continue funcionando? Esse tipo de bando, você está falando dos bandidos. E é o que eu estou falando. A torcida organizada não tem só bandido. E eu vou continuar insistindo nisso. Ela não condena o bandido. 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 O líder não condena. O líder. Pera um pouquinho. Tem muita gente de torcida organizada que eu conheço que nunca brigou na vida. O torcedor mata o caluco. A torcida é uniformizada. Vai e mata o caluco. Isso. No domingo. Preso. No domingo. Pera um pouquinho. Você pega, compra o ingresso e vai ficar do lado dos caras. Você acha que esse cara merece respeito? Quem falou que você está do lado do cara? Não, não, não. Você está num grupo de amigos seus que está na torcida organizada. Deixa eu falar um negócio, Flávio. Por que não cai fora? Você entraria num lugar cheio de bandidos? Eu entraria. Então, você entraria. Eu entraria. Se eu sou torcedor, não no nome do bandido. Se eu sou torcedor, vou lá, vai, vou no estádio. E tem um grupo onde se canta mais, eu vou. Pilhada, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Eu vou cantar, eu vou lá abrir o time. Eles calam pelo terror. Eles calam pelo terror. Mas eles gritam. Eles calam pelo terror. Deixa eu falar um negócio. Primeiro, o que o Pipero falou é o que eu ia falar. Líder, pra mim, é referência, pilhado. Então, o que a gente vê de pancadaria de vídeo aí, normalmente, são os presidentes sendo espancados. Os presidentes dentro da briga. Então, eles são líderes. São as referências. Então, já começa daí. Como é que você vai esperar algo positivo da torcida uniformizada que tem o seu líder no meio de uma briga, de uma pancadaria com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro? Primeira coisa. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, não dá pra você confiar que ali tem anjinhos. Segundo, pilhado. Todos nós frequentamos estádios aqui há muito tempo. Você não consegue ficar nem próximo a eles, porque eles não deixam. Se vier um turista e sentar e não cantar, o turista é capaz de ser espancado. Eles tomam conta, posse, de um canto no estádio e se sentem no direito de ocupar aquilo como se ninguém pudesse estar ali. Isso também não existe. E os clubes são colimentos a isso. Se você mudar eles de lado, existe uma grande ofensa pra eles você mudar ele de posição de estádio. Isso não deveria existir também. Então, pera. Perdeu o controle total. Eu concordo com você. Eu não acabaria correndo isso. Eu concordo com você que a festa acontece ali naquele setor. Por quê? Porque normalmente tem incentivo do clube. Tem apoio do clube pra comprar bandeirão. Tem apoio do clube pra fazer fumaça. Agora... Se fizer no outro lado eles vão lá e agridem. Agridem. Não, isso é indiscutível. A gente não pode ter turista em estádio, Flávio. Aqui no Brasil, se o argentino, o alemão, vem pra ver um jogo, a chance dele ser espancado porque ele não sabe cantar, porque ele não sabe falar. É enorme. Essa é a realidade. É hipocrisia falar que isso não acontece no estádio. Aqui a gente não tem condição de recepcionar pessoas que gostam apenas de futebol, pra admirar o jogo de futebol. Não pode. Então perdeu totalmente o controle. Ah, mas no passado, quando foi criado, e vocês sabem mais do que eu, que quando foi criado o Torcida Uniformizada, né, Flávio? Sim. Foi com outro objetivo. Sim. Com uma outra ideia. Com uma ter ditadura. Com uma outra ideia. Com uma outra realidade. Outro detalhe. Nenhuma Torcida Uniformizada canta mais músicas com o nome do clube do que da própria torcida. Ou vocês discordam em mim? É isso. Você só fala de Torcida Uniformizada. Eles torcem pra torcida. Pouco você ouve os caras cantarem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, com o nome da torcida nos cantos dele. Ah, eu acho que canta. Eu acho que é bem parecido. Muito ou pouco. Quer que eu fale outra coisa? Tem torcida? Tem torcida gigante. Toda hora. São Paulo toda hora. Aí entra a maioria. Sim, mas é tudo na hora. Se você ouvir as músicas, não são... Pilhado, se você colocar torcida organizada contra o seu próprio clube, sabe pra quem eles vão torcer? Pra eles, pô. Isso é... A liderança concorda. A liderança concorda. A liderança concorda. E a pessoa... Pune. Pune. Prende. Só que a lei não pune. E é o que eu digo aí. Falar liderança. A gente tem vários líderes bandidos na política e ninguém fala nada também. Pilhado, perdeu-se o controle. Ninguém fala nada. Então, se o líder não pode ser bandido, então é todo mundo picareta. Mas, Pilhado, você não tem como... Ué, mas quando um líder de uma empresa falha em empresa, o que que acontece com a empresa? Quebra. 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 É isso que tem que acontecer, ué. Agora, se a gente tem que quebrar... Porque o líder é bandido, todo mundo da organizada é bandido, a gente vai dizer que, então, na política, quase todo brasileiro é picareta. Isso não dá pra falar, mas é assim, ó. O que eu tô falando é o seguinte. Como que vai ser... Não dá pra gente tomar... Assim, todo mundo que tá ali é picareta. Claro que você vai resolver isso. Tem o que esconde os picareta. Não é? Tem o que esconde os picareta. Bom, mas peraí. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Afinou, né? Seguimos no YouTube. Afinou, né? Afinou, né? Afinou, né? Afinou, né? Afinou, né? Ele chama break pra quebrar. Deixa eu ver. Ele tava encostado aqui. Mas... E aí, pessoal? O que vocês acharam de todo esse debate? Você é a favor da torcida organizada no estádio? Ou acha que o fim da torcida organizada vai diminuir a violência no futebol? Deixe a sua opinião aqui nos comentários porque eu quero saber. E até o próximo vídeo!